Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma vez o programa Curva do S. No Curva de hoje, falamos sobre a Sprint Cup com a prova de Darlington. Naerte Zata fala sobre o C.O.T. da Nationwide Cities. A Curva do S presta uma homenagem aos 70 anos de Interlagos. O segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos o programa falando de Darlington. Danny Hamlin completa a dobradinha. Vitória na sexta na Nationwide e vitória no sábado na Sprint Cup. Jamie McMunney foi o segundo colocado, Kurt Busch em terceiro, Jeff Gordon na quarta posição e Juan Pablo Montoya foi o quinto. Sérgio Lago, você acompanhou mais uma vez muito nado e morte na praia de Jeff Gordon. Na realidade eu não acompanhei muito. Eu vi a primeira hora da corrida, tinha uma função familiar da minha filha a acompanhar, enfim. E deu para ver o seguinte, mas eu fui acompanhando pela internet, Roberto Figueroa. Então, deu para ver que realmente Jeff Gordon dominou a prova, liderou o maior número de voltas. E, no final, eu vi na internet ele desaparecer. A sua informação foi que ele cometeu um erro entrando nos pits. Temos que aceitar isso. Mas, o fato é o seguinte, Danny Hamlin muito forte, isso é bastante importante. Eu notei também que o Jeff Burton andou muito na frente, embora tenha ficado para trás no final. O carro da Richard Childress. Um bom posicionamento para Juan Pablo Montoya. Muita consistência nesse momento. E, apesar de você fazer troça, Figueroa, Jeff Gordon vem muito consistente também. Bem, cometeu um erro, possivelmente, pelo que você me disse, é o que foi, mas está andando com o carro forte já, consistentemente, há várias provas. Jimmy Johnson ficou para trás, eu vi no início da prova, ele bateu no muro, depois que acabou se envolvendo um acidente. Vamos ver onde vai parar o tetracampeão. E eu quero chamar a atenção agora, Sérgio, vamos dar uma olhada no gráfico. Você vê aqui o Kevin Harvin na primeira posição, Jimmy Johnson na segunda, depois Kyle Busch é o terceiro, Jeff Gordon na quarta posição, Matt Cancer é o quinto e Danny Hamlin é o sexto colocado. E eu quero chamar a atenção nisso, Sérgio. Você fala e a gente vem notando o Jeff Gordon melhorando, mas cuidado com o Joe Gibbs, Danny Hamlin e Kyle Busch parece que estão se encontrando nessa temporada. É, bem observado o Kyle Busch, tanto o Kyle Busch quanto o Danny Hamlin, isso pode ser uma grande batalha. E eu já digo isso há algum tempo, tá? Eu acho que a equipe de Joe Gibbs é uma equipe que está se preparando muito para o futuro, porque são três pilotos muito jovens, três extremos, três grandes talentos. O Joe Logano está vindo aí, ainda está na fase dele de amadurecimento, mas vai chegar lá e hoje podemos estar vendo nesse campeonato, em vez de Jeff Gordon, Jimmy Johnson, por exemplo, pilotos da equipe Hendrick, podemos estar vendo no final pilotos da equipe Joe Gibbs, muito bem observado. E também Kevin Harvey, Roberto, que está indo muito bem e está mantendo a consistência. E você me chamava a atenção, Sérgio, antes do começo do programa, que você está notando também uma boa movimentação ali na parte de baixo da tabla dos 12? É, eu acho que já dá para notar, isso normalmente a gente deixa mais para o final, quando estamos chegando no final da 26ª corrida, que é quando serão definidos os 12, mas vocês veem nesse gráfico aí, agora, por exemplo, entre o Greg Biffle e o Juan Pablo Montoya, e o Greg Biffle em 7º no campeonato, e o Juan Pablo Montoya em 17º, a diferença não é muito grande. E se vocês notarem, a diferença do Juan Pablo Montoya para o Denra Jr., que é do 17º para o 12º colocado, é uma diferença de apenas 54 pontos. Portanto, para mim, esses pilotos, esse grupo que está se formando, é o grupo onde se definirão aqueles pilotos que vão ou não vão. Os 6 primeiros, salvo alguma grande surpresa, mesmo o Meta Kensef estando um pouco caindo, eu acho que os 6 primeiros, eu arriscaria dizer que eles vão entrar para o Chase. E acho que nesse grupo de pilotos, desse gráfico que vocês viram, é que teremos a grande luta no final, faltando 3, 4, 5, ou melhor, 5, 4, 3, 2, 1, provas para o Chase. Mas está muito mais movimentada essa temporada em relação ao ano passado, eu acho que isso não resta dúvida. Tá, e tem muito piloto fera ali, o Juan Pablo Montoya em ascensão, o Denra Jr., uma grande surpresa, está aparecendo ali também, temos Cauedras no Gargarejo, a Perigo. Então, é muita gente boa ali, ou gente boa da intermediária que está lutando e vai ser bastante interessante. Muito bem. Interlagos está cumprindo nessa semana 70 anos de existência. O Curva do S faz uma homenagem especial mostrando trechos do capítulo 3 do Curva do S, a história do automobilismo brasileiro e que mostra a inauguração de Interlagos. Vale a pena acompanhar no segmento Maquineta do Tempo. A popularidade e o glamour das corridas de carros realizadas na capital brasileira, o Rio de Janeiro, gerou o interesse e uma certa inveja por parte dos empresários paulistas. Assim, um grupo de investidores contratou o engenheiro Luiz Romero Sanson para idealizar um projeto de um circuito que seria construído entre as represas Billings e Guarapiranga. Dizem que o nome de Interlagos foi escolhida pela filha de Sanson. O circuito foi projetado para dar ao público uma visão de cerca de 80% da pista, que tinha no seu traçado original 7.960 metros. No dia 12 de maio de 1940, o autódromo de Interlagos começa a contar sua história de velocidades e emoções. Naquela ocasião, um evento de motocicletas teria oficialmente inaugurado o autódromo. Mais tarde, aconteceu o que muitos consideram a verdadeira inauguração de Interlagos com o grande prêmio Cidade de São Paulo. 30 pilotos, incluindo alguns estrangeiros, participaram da prova. Entre os mais destacados, estavam Manuel de Tefé, o Barão, Chico Landi e o argentino Carlos Arzani. Estava, sim, inaugurado o Templo do Automobilismo Brasileiro. A seguir, Laertes Ata fala sobre o novo carro da Nationwide Series. Música